Eu atuo na área de marketing, consultoria, há mais de 15 anos e os clientes, principalmente as mulheres, que era o público que eu atingia, tinha uma grande dificuldade em fazer marketing para a empresa e foi então quando a gente teve a ideia de criar um aplicativo, uma plataforma onde eles pudessem digitar as informações da empresa deles e automaticamente isso criasse publicações nas redes sociais. Nós utilizamos a inteligência artificial para definir quais são o melhor formato das publicações. Isso torna as publicações mais adequadas para as redes sociais, tornando-as mais visualmente mais atrativas. Ela tem uma interface na web, é uma página, ela não foge de qualquer página, qualquer pessoa já tenha visitado. Então, a gente tentou deixar a linguagem da plataforma com a pessoa, a coisa mais simples possível. Mas vamos dizer, ah, eu preciso fazer uma promoção muito específica. Basta entrar na plataforma, cadastrar a sua promoção e a plataforma vai gerar essa promoção para você nos horários corretos, onde tem o melhor público. Quando nós criamos a plataforma, isso facilitou muito para o empreendedor, porque assim, ele não tem tempo, ele não sabe fazer muitas vezes, ele não quer fazer, ele não quer se preocupar com isso. Ele entra uma vez na plataforma, faz todo o preenchimento do briefing e se ele não quiser gerar conteúdo, se ele não está preocupado com isso, a plataforma automaticamente cria conteúdos que estão ligados ao que ele faz, tanto a serviço quanto ao produto. Com o Startup SP, a gente conseguiu estruturar e saímos daqui muito melhor do que a gente entrou. E dentro desse projeto, eles chegaram com algumas hipóteses de mercado. Então, 66% da população brasileira está nas redes sociais. 58% da população usa as redes sociais para buscar produtos e serviços na internet. Mas o pequeno empresário, ele não tem muito tempo para dedicar a esse serviço que a gente considera importante. Mas, ainda assim, eram hipóteses a serem validadas. O programa Startup SP apoiou a Tami e o Ronaldo nesse processo de validação. Pesquisas de mercado, com oficinas sobre canvas de modelo de negócio, jornada do usuário. A ideia era eles entenderem muito bem o cliente deles. Quais são as dores que eles têm, quais são os ganhos esperados, o que eles esperam. Para, a partir de então, começar a melhorar a solução que eles propunham. E aí eu tive muitos resultados porque eu conseguia falar sobre aquilo que eu estudava, montar temas, enviar temas sobre aquilo que eu estava estudando. E atrair, consequentemente, mais pessoas que precisavam daquele serviço específico. Também me ajudou a ter mais visibilidade de pessoas fora do estado de São Paulo. Hoje em dia eu atendo no estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, em Iturirava. Em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro. E nós estamos estudando atendimentos fora do país também. A atuação do SEBRAE foi essencial. O projeto começou com o Chiclete Marketing. E a gente criou uma coisa com o nome de maior impacto, que é o Grudmi. E hoje a gente tem, na verdade, dois serviços, duas vertentes de serviços que surgiram durante o Startup SP. Então, hoje a gente considera que nove a cada dez startups fecham as portas. Elas não dão certo. Por quê? Porque a inovação tem um risco. Mas uma parte disso a gente pode evitar por meio de pesquisa de mercado, por meio de ferramentas adequadas para o momento onde a startup, em fase de validação, se encontra. O nosso propósito é levar o marketing digital para todo pequeno empreendedor. Que normalmente não tem acesso, ou não tem tempo, não tem dinheiro para investir nisso. Então, o nosso propósito é tornar o marketing digital acessível ao pequeno empreendedor. Nós já estamos na terceira edição do Startup SP. E eu queria convidá-los, caso você tenha uma ideia de negócio, de sucesso, de uma startup digital, mas ainda tem um pouquinho de medo, ou não sabe se esse é o caminho, qual que é o caminho, venha para o Sebrae. A gente, com certeza, pode te ajudar.